Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, olhem essa vista maravilhosa, maravilhosa e outras vistas maravilhosas vocês vão acompanhar aqui durante o nosso vídeo. Por favor, assistam até o final, porque essa propriedade com 66 mil metros aqui em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, o lugar é espetacular, gente. E aí eu vou falando para vocês à medida que a gente for andando aqui, tá bom? Mas olha, por favor, antes da gente continuar, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, façam seus comentários e não se esqueçam, por favor, deem aquele joinha, o like, o like é muito importante, tá bom? Vamos conhecer tudo? Vamos lá então. Pessoal, vamos subindo aqui com calma, né? Porque é uma área grande, né? 66 mil metros e vocês me conhecem, sabem que eu gosto de mostrar tudo, né? Serra da Mantiqueira, hoje o dia está maravilhoso, olhem esse céu azul, que lindo, gente. Olha aqui, olha, de cara aqui nós já temos um chalé, mas antes de entrar no chalé, nos imóveis, né? Propriamente dito, gente, eu vou subir com vocês ali, olha, e de lá a gente vai ter uma vista panorâmica de tudo. Pessoal, nesse primeiro, nessa primeira parada nossa aqui, tá certo? A Serra da Mantiqueira aqui, olha. Nós estamos aqui a 18 quilômetros de Campos do Jordão, 7 quilômetros de Santo Antônio do Pinhal e a 13 quilômetros de São Bento do Sapucaí. Estão vendo aquela serra ali mais nevoada, ali ao fundo? Ali, gente, ali atrás é Monte Verde, Minas Gerais. Pessoal, chegamos aqui no topo, né? A vista aqui ficou melhor, uma vista maravilhosa, né? Olha só que lindo aqui, gente. Olhem a Pedra do Baú, que linda, né? Pedra do Baú turística. Muita gente de vários lugares e vários estados conhecem a Pedra do Baú. E aqui, essa propriedade é uma das que tem essa vista, tá certo? Que essa vista pode ser sua também. Aqui no fundo nós temos o limite da propriedade, olha. Essa cerca, né? O limite aqui do fundo continua em meio a essa beleza natural maravilhosa aqui, ó. De Santo Antônio do Pinhal. Serra da Mantiqueira. Gente, aqui é muito bonito, hein? Vocês precisam vir aqui em visita pra dar uma olhada. A cerca é essa, com essa cerca aqui, ó. Que vai descer direto até a rua, gente. E aqui embaixo, a gente vai descer agora. Eu vou mostrar pra vocês, olha. A casa-sede, muito bonita, hein? Detalhe, gente. A venda dessa propriedade, ela vai ser vendida mobiliada, tá certo? Exceto alguns poucos móveis pessoais, objetos pessoais, a proprietária vai tirar, tá certo? Olha, então é a casa-sede que ela é muito bonita, hein? Tá certo? Tem mais uma casa ali embaixo e esse chalé. A gente vai olhar tudo. Muito bonito. Tem um bosque, tem um complexo de minas aqui. Acompanhem que vocês vão gostar, viu? Propriedade é realmente bonita e o visual aqui é fantástico, ok? Gente, vejam que aqui embaixo tem essa caixa d'água aqui, olha, de 3 mil litros. E existem outras caixas esparramadas pela propriedade, né? Por quê? Porque existe um complexo de minas aqui, que eu vou passear com vocês aqui. Tá vendo aquelas pedras ali, gente, olha? Dali pra cá existe um complexo de minas, são várias minas. E essas águas, elas descem tudo por gravidade. Aproveitando aqui, eu digo que a energia da propriedade é da concessionária Electro, né? Então é uma propriedade, vocês vão reparar, completa, muito bonita. Aí, chegamos aqui na parte de baixo, né? Esse chalé é maravilhoso. Vamos entrando aqui pra vocês conhecerem esse primeiro imóvel, né? Olha só, gente, que lindo aqui, ó. Olha aqui, que bonito aqui, gente. Eu, quando eu entrei aqui, eu confesso que eu fiquei surpreso, né? Diante de tanta beleza aqui no meio da natureza, né? Tá certo? Olha só, que lindo aqui, gente, ó. Olha que lugar espetacular aqui, ó. A proprietária fez uma decoração bonita. Daqui a pouco a gente vai subir. Vou mostrar lá em cima pra vocês. Olha a vista da janela. Um lugar encantador aqui, ó. Silêncio total. Serra da Mantiqueira. Um lugar maravilhoso. Eu diria que o lugar aqui, gente, é paradisíaco. Com certeza, olha. Olhem só o que tem aqui, ó. Uma lareira top, maravilhosa. Olhem o ambiente. Que lindo. Toda a decoração que a proprietária muito criativa fez. Olha só que bonito aqui, gente. Olha que lugar show aqui, ó. Olha que bonito aqui. Muito bonito mesmo esse chalézinho aqui, hein? Maravilhoso, olha. Lindo. Lindo mesmo. Em uma propriedade com 66 mil metros de terreno. E área construída, aproximadamente 600, 650 metros de área construída. Olha só o banheiro, gente. Que lindo. Olha a dimensão desse banheiro aqui, ó. Tudo feito com o maior capricho, né? Reparem que é uma limpeza total. Tudo perfeito, gente. Olha. Perfeito. Maravilhoso mesmo. Eu vou entrar aqui no banheiro pra vocês olharem a área do banho, né? Olha só que banheiro top. Comprido, grande aqui, a área do banho, bonita. Olha só que legal. O box. Aqui dentro é muito gostoso, quentinho. E eu disse quentinho porque a gente está aqui na Serra da Mantiqueira, né? E a Serra da Mantiqueira, principalmente agora, na época do frio, é bem frio mesmo, né? Mas aqui dentro tá bem gostoso, viu? Gostoso mesmo. Aqui é a areia, uma areia boa. Olha só, gente, que toque aqui, ó. Vejam que é um imóvel, um dos, né? Os imóveis maravilhosos, olha. Deixa eu pegar desse ângulo aqui, ó. Pra vocês olharem. Olha só que lindo, gente. Olha só que show aqui, ó. Um chalé muito bonito, hein? E aconchegante, viu? Bonito e aconchegante. Não tenham dúvidas disso. Um piso muito bom, tudo muito bom, viu? Chegando aqui na parte superior do chalé, olha só que lugar bonito. Tudo bem aproveitado. O lugar aqui é muito gostoso, olha. Mais um ambiente aqui, né? A parte de cima. Estamos na sacada, né? Tá certo? Daqui a gente tem essa vista esplêndida, né? E a gente consegue enxergar o telhado da casa sede. E aqui embaixo não dá pra ver. Mas tem mais uma casa bonita que a gente vai olhar. Depois eu gostaria que vocês fizessem comentário, né? Compartilhassem esse vídeo, né? E deem um joinha, né, gente? Se vocês gostaram da propriedade, deem um joinha. Essa é a cozinha do chalé. Que a gente vai entrar e realmente é muito bonita a cozinha. Tudo no vidro, ó. Porta blindex. O vidro, gente, olha. Fica bem claro mesmo. Vou entrar com vocês aqui, ó. Uma cozinha muito gostosinha aqui, hein? Mas vejam que tudo vidro blindex aqui, ó. Uma visão linda pra todos os lados, né? Olha o chalé aqui na frente. Onde nós entramos. Muito bonito. Olha só que cozinha show aqui, gente, olha. Como eu disse, o imóvel vai ser vendido imobiliado, né, gente? Com exceção de alguma coisa que a proprietária vai tirar. Coisas pessoais, alguns imóveis pessoais, né? Tá certo? Mas olha, lindo aqui, hein? Muito bonito mesmo, olha. Uma vista panorâmica maravilhosa. Cozinha show, hein? Uma cozinha top. Tudo aqui certinho, olha. Uma pia bonita. Cada coisa no seu lugar, perfeito, né? Olha só que show, tá vendo? Que bonito. Como nós estamos aqui num paraíso, as pessoas de fora não veem você aqui dentro. Você entrou aqui, toda a vegetação, ela encobre. Então você está aqui dentro, é totalmente tranquilo, sem as vistas de ninguém. Então aqui é um paraíso. Aqui é um barracão. Olha que lugar fascinante aqui, olha. Olhem só que tranquilidade, gente. E detalhe, viu? Detalhe. Essa propriedade aqui, ela é uma área de naturismo. Então você aqui dentro pode estar à vontade. Você pode andar tranquilamente. Inclusive aqui em cima, olha. Como eu falei, dessas pedras aqui para cima, descem muitas águas de mina. E a proprietária, ela canalizou para todas as caixas. Tudo por gravidade. Inclusive aqui em cima. Então, como vocês estão olhando essa... Essa queda d'água aqui, olha. Segundo o proprietário me disse, de agosto até abril. Muito tempo, né? Você pode tomar o seu banho aqui, estilo naturista. Tranquilo. E andar à vontade sem problema. Tranquilo mesmo. Aqui dentro você está isolado da parte externa. Então, sinta-se à vontade neste paraíso, gente. Olha. Olha que delícia essa... Essa queda d'água aqui, olha. E é forte aqui, hein, gente? É forte mesmo, hein? Aqui você toma um banho tranquilo, hein? Olha. O excesso vai embora, né? O lugar aqui é muito gostoso, hein? Olha em que lugar fantástico aqui. É uma delícia. Olha só, gente. Esse caminho para o lado direito. E esse para o lado esquerdo, né? Nós estávamos ali atrás. Onde tem aquela cascata, né? Que você pode tomar o seu banho ali, tranquilamente. E andar à vontade pela propriedade, viu? Sem problema, tá bom? Aqui você está... Tranquilo. Privado, isolado, tranquilo. Uma belíssima propriedade, hein, gente? Na Serra da Mantiqueira. Em Santo Antônio do Pinhal. Maravilhoso aqui, hein? Aguardo o seu contato, né? Para a gente fazer uma visita. E eu quero fechar negócio com você, tá bom? Você e sua família. Olha só que paraíso aqui, gente. É um paraíso ou não é? Deixa eu pegar daqui, ó. Gente, olha. Aqui você pode soltar a criançada, seus animais, andar à vontade, né? Tranquilo. Aqui é um paraíso. Olha, aqui em cima é o chalezinho que a gente olhou, né? E logo depois a cozinha que não dá para ver daqui, né? Tá bom? O céu está muito bonito hoje. Azul. Enfeitando ainda mais esse verde dessa propriedade, né? Tá certo? Esse sítio aqui, gente, ele mesmo provém renda. Porque como você tem um chalé com uma cozinha daquela que vocês viram. E aqui embaixo tem uma casa bonita que vocês vão olhar. Ah, vocês podem trabalhar com a locação desses imóveis, né? Então vamos lá. Vou descer com vocês aqui. Para a gente continuar apreciando o que Deus fez de melhor. Que é a natureza. Daqui a pouco a gente vai subir ali, ó. Na casa sede. Tem mais caixa lá em cima, tá vendo? Aqui embaixo tem um lago com peixe. Que eu vou mostrar para vocês. O lago tem bastante tilápia, gente. Tem um bosque também, que a gente vai dar uma caminhadinha lá, né? Tá certo? Esta é a segunda casa, né? Que a gente vai entrar para olhar. Mas vejam a tranquilidade do lugar, né? Sempre bom salientar isso. Uma casa muito boa. Gente, aqui tem internet fibra ótica, viu? Internet fibra ótica. Então você pode morar aqui, estar trabalhando tranquilamente. Ou se porventura você alugar os imóveis, o pessoal pode trabalhar também tranquilamente. Então, olha, internet aqui sossegada, viu? Fibra ótica, tá bom? Olhem só que casa show aqui, gente. Bonita, hein? Bonita mesmo, olha. Olha que linda aqui, ó. Que visual fantástico aqui, ó. A diagramação do sítio está perfeita, gente. Perfeita, perfeita mesmo, olha. Vamos dar uma olhada em volta aqui. A privacidade, né? Que eu sempre digo, né? A privacidade. O lugar é show de bola. Então vamos entrar aqui nessa casa para vocês olharem. E aí eu vou falando. Ou vocês vão analisando também comigo, né? Tá certo? Uma frente bonita. Deixa eu pegar daqui, vai. Eu gosto dos detalhes, gente. Acho que o detalhe faz a diferença, né? O detalhe faz a diferença. Olha só que bonito aqui, ó. Quando se fala de natureza, a gente não pode ter pressa. É com calma. Para curtir, apreciar realmente cada espaço, né? Cada pedaço, cada momento, né? Porque na natureza, cada momento é único, gente. A gente tem que curtir mesmo. Vamos entrando aqui. Aqui a gente entra pela sala, né? Olha só. Que lindo aqui, ó. Olha esse visual, gente. Uma lareira maravilhosa ali. Um lugar esplêndido, silencioso, muito bom. Muito bom mesmo. Olha aqui. Que lugar bonito. Vamos lá. Vamos entrando aqui. Um piso caprichado, gente. Olha só. Olha que piso bonito, tá vendo? A proprietária, ela tem um detalhe, gente. Ela é uma pessoa muito criativa. Ela é excessivamente criativa. Vejam os detalhes dos imóveis, como ela determina, né? Como ela posiciona cada coisa, assim, de uma forma perfeita, né? Olha só, que legal. Então, estamos aqui na sala, né? A janela da sala. O visual pela janela da sala. Olha só que legal aqui, ó. Tá vendo? Aqui a sala e a cozinha, gente. É integrado, né? Tá vendo? Olha que cozinha bonita aqui, ó. Olha que cozinha bonita. A cozinha dela aqui, ó. Olha só que bonito aqui, ó. Olha que lugar fascinante. Essa casa aqui, nós estamos, tem dois quartos. A cozinha e essa sala, né? Eu vou pegar aqui, já que eu tô aqui, eu quero pegar da porta da cozinha pra vocês olharem a dimensão, até o fundo da sala. Olha que ambiente gostoso, ó. O silêncio, a tranquilidade, tudo de bom. Qualidade de vida. Paz, né? Paz. Ai, que gostoso. Vamos lá. Vamos olhar o resto aqui. Que sala show de bola aqui, ó. Achei maravilhoso essa coloração da sala. Uma coloração muito bonita, olha. Ai, que linda. E aqui do lado nós temos um banheiro. Olha que banheiro show de bola, gente. Ali o box. Vidro blindex, com detalhe, né? No meio ali, ó. Olha só. Completo ali, ó. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês que tem esse diferencial. Eu cheguei, tem um chuveirinho higiênico, né? Mas olha, é um banheiro top mesmo, hein? Um banheiro maravilhoso. Olha só como tá por dentro aqui, ó. Olha que legal, ó. Bonito, né, gente? Bonito mesmo, né? Aí. Vamos aos quartos? Olha que conforto, gente. Olha que conforto aqui, ó. Ai, que delícia. Olha só, né? A decoração que ela adotou, né? É uma decoração muito bonita. É a mistura do simples com o perfeito, né? Olha só. É a mistura do simples com o perfeito, né? Aí a gente enxerga assim, olha. Bonito mesmo, olha. Esse é o segundo quarto, gente. Olha só que legal. Um bicho muito bom por toda casa. Vou entrar com vocês aqui que eu quero olhar da janela. Quero olhar da janela. A janela aqui, ó. Que a gente enxerga da janela. Natureza, gente, olha. Natureza, olha só. Só natureza. A forma mais adequada que eu achei pra dizer é a mistura do simples com o perfeito. Aí dá essa casa maravilhosa. Vamos contornando aqui a casa, né? Pra vocês olharem. Tem essa varanda bonita aqui, ó. Aliás, ela é toda varandada, viu, gente? Olha aqui, ó. É uma casa toda varandada. Tá vendo? Aqui ao fundo tem esse espaço aqui, que é uma área de serviço, tá vendo? Ali na frente tem um espaço de relaxamento, né? Pras pessoas sentarem aqui, olha. Vamos olhar, gente. O pessoal senta aqui, gostoso, tá vendo? Olha aqui, ó. Faz uma fogueirinha aqui. Um banco, bem à vontade, churrasqueira ali, ó. Tá vendo? O pessoal vem aqui, ó. E fica bem à vontade mesmo, gente. Num lugar paradisíaco, né? Como esse. Aqui você fica à vontade. Olha a casa. Uma casa muito bonita. Uma casa realmente muito bonita. Lá ao fundo, área de serviço, né? E aqui esse espaço gostoso, pra você sentar tranquilamente com sua família, seus amigos e... Prozear, né? Conversar à vontade. Em meio... A natureza. Tá certo? Olha só que bonito aqui, ó. Olha que lugar fantástico, gente. Como eu sempre digo, né? Daqui a pouco a gente vai ali, viu? Eu vou um pouquinho ali com vocês. Deixa eu falar pra vocês aqui, gente. De árvores frutíferas. Aqui tem limão, laranja, mexerica, cidra, pêssego, jabuticaba, carambola, goiaba, amora, banana prata, maçã, nanica e terra. Tá bom? Então tem essas variedades todas de árvores frutíferas, né? Olha só aqui em meio, ó. Tudo isso aqui, ó. Uma privacidade total, hein, gente? Uma privacidade total. Uma cobertura aqui, né? O proprietário fez. Bem feito, viu, gente? Aqui, ó. Você pode usar pra alguma coisa aqui, mas... Bem feito, né? Com eucalipto. Muito bem feito mesmo. Provavelmente o pessoal senta aqui, né? Pra... Limpar um peixe ou alguma coisa parecida, né? Porque tem muito... Tem muita tilápia aqui no lago, né? Então vejam que a água é brotando direto ali, que vem das minas, né? Abastece o lago e continua. Vai embora, né? Um lago bom, de uma dimensão muito boa. Aqui, vejam. Aqui é água de mina, gente, ó. Aqui, essa região todinha aqui é mina. Tem mina aqui, nessa região toda. Olha aqui. Eles abriram essa grota aqui. Ó, o peixe pulou ali, hein? É um barulhão. Então eles abrem essas grotas pra água vir realmente e descer. E não virar uma lama, né? Tá certo? Aí tem uma escadinha ali que dá acesso à casa principal. Mas olha, o lago. Cheio de peixe aqui, ó. Tem muita tilápia aqui, hein, gente? Muita mesmo, hein? Eu mesmo presenciei aqui. Jogamos aqui umas rações. Olha, fervilhou de tilápia, viu, gente? Muito bom mesmo aqui. Então você tem mais esse atrativo, né? Que são os peixes pra você pescar, comer, enfim. Como eu disse pra vocês, eu ia dar uma volta com vocês aqui, né? Pra vocês olharem essa parte. Mas tem um bosque maior ali. A gente vai dar a volta lá do outro lado. Ali sim o caminho é maior. Mas aqui é um mini bosque, né? Eu quero mostrar pra vocês aqui, que a proprietária falou pra mim. Essa parte de baixo aqui que eu vou mostrar é uma parte, gente, que já está declarado, né? Água. Então se você quiser, essa parte todinha de baixo aqui, tá vendo? Você pode, se quiser, fazer mais um lago. Por quê? Porque essa região aqui já está declarada como água. Tá certo? Então você pode ter dois lagos. Aquele que a gente acabou de olhar e essa parte de baixo. Se você limpar tudo aqui, você faz mais um lago. Então você vai ter dois lagos na propriedade. Tá bom? Já existe essa declaração de água aqui embaixo. Ok? Ok. Então a gente voltou aqui, né? No lago. Que eu vou caminhar com vocês por aqui. Que eu disse que aqui tem um bosque um pouquinho maior, né? Que essa passagem que a gente está fazendo agora. Água aqui não falta. Não falta mesmo. Que essa é uma parte maior do bosque, né? Muita vegetação. Um lugar totalmente privado. Aqui você está tranquilo, à vontade. Dentro da propriedade. Então você que é adepto ao naturismo, aqui você está tranquilo, viu? Você pode andar aqui à vontade. Em todos os imóveis. na casa principal, na piscina. À vontade. Tá bom? Caminhar nesse bosque maravilhoso aqui. Eu fiz questão de vir aqui com vocês. Para vocês caminharem comigo nesse pedaço do bosque, né? Tá bom? Tem uma quadra aqui, ó. Uma estrutura de quadra, né? Você pode fazer futebol. Ou vôlei. Ou mesmo de areia. A estrutura está montada. Prontinha. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Só não está sendo usada, né? Mas é uma estrutura que está prontinha. Para você fazer isso. Subindo aqui, gente, a gente vai para... A casa principal. Olha aqui, ó. Rosas, flores pelo caminho. Muito bonito mesmo. Um lugar paradisíaco. Com certeza você vai se sentir muito bem aqui. Andando por tudo aqui. A casa está aqui, em cima. Vamos dar uma olhada nela, né? Porque ela é muito bonita mesmo. Aí, vamos subindo aqui. Aqui embaixo, gente, olha. Tem um quarto de ferramenta. Vou dar uma passada aqui para vocês olharem. Aqui é um quarto de ferramenta com um banheiro. Então, é um quarto com um banheiro. Tá certo? O proprietário, ele está armazenando ferramentas, coisas da piscina, né? Porque a área é muito grande, né? Então, tem que ter isso mesmo. E aqui, tem um banheiro, olha. E aqui, tem um banheiro. Para o pessoal que está na piscina. Claro, eles utilizam o banheiro aqui de baixo, né? Não precisa subir na casa, né? Então, aqui tem um banheiro, olha. Um bom banheiro, tá certo? Aqui, o chuveiro está aqui. O pessoal utiliza esse banheiro aqui, ok? Olhem que bonito. Olha só, gente. Olha que lugar fantástico. Vou pegar de outros ângulos para vocês olharem. Porque é muito bonito mesmo, uma piscina. Olha só a piscina aqui, gente. Está frio já há muito tempo aqui. Claro, o pessoal não usa piscina, né? Tá certo? Não tem nenhum porquê ficar limpando a piscina, gastando com a piscina, nesse momento. Está muito frio. Mas no verão é outra coisa, né? Tá certo? No verão, sempre limpinha, no capricho. Uma piscina bem comprida aqui, olha. Uma piscina bem grande, hein, gente? Bem grande mesmo, olha. E como eu disse, a privacidade é total, tá bom? Total. Deixa eu pegar de outro ângulo para vocês olharem a casa-sede, né? Porque vocês me conhecem e sabem que eu sou muito detalhista, né? Eu gosto disso, dos detalhes. O detalhe é importante, gente. Principalmente no que se refere à compra de um imóvel, né? Então o detalhe é tudo. Olha só. Vou pegar daqui para vocês, olha. Olha que vista linda, gente. Olha que coisa mais linda essa casa. E a gente vai entrar nela, viu? Quero mostrar tudo por dentro para vocês. A piscina aqui embaixo. Uma piscina sensacional, grande, maravilhosa. Te dando aqui toda a privacidade. Para você ficar à vontade aqui. E na parte de cima, essa casa top. Com aquela sacada ainda, que você pode sair ali e apreciar toda a serra, né? Ok. Vou me aproximar aqui agora. De cara aqui, gente, olha. Vejam a estrutura. Desse imóvel. Uma estrutura muito forte. Muito boa. Olha o céu azul, que lindo, gente. Que beleza, olha. E aqui dentro, olha. Uma churrasqueira grande. Uma churrasqueira bem grande mesmo, gente. Olha o acabamento, né? Muito boa. De uma vez só, dá para você assar muita carne. A churrasqueira é larga, hein, gente? Uma pia muito grande aqui do lado. Olha só que legal. Uma pia boa aqui do lado. Tudo no azulejo. Deixa eu pegar daqui, para vocês terem uma visão do outro lado. Olha só. Que bonito, gente. É uma propriedade linda ou não é, gente? Completinha, hein? Aqui é a área gourmet, né? Tudo coberto aqui, olha. Está vendo? Muito bem feito, sem dúvida. E eu vou subir para mostrar a casa para vocês, ok? Olha só que vista espetacular. Eu vou até subir aqui. Eu quero mostrar para vocês daqui, olha. A casa sede. Olha que casa bonita, gente. Imponente. Uma casa imponente, hein? Aqui embaixo. A área gourmet que nós estamos aqui em cima. E a piscina, olha. Piscina grande, hein, gente? Um ótimo espaço, né? Um excelente espaço. E dando uma geral aqui, a privacidade, olha. Está vendo? A privacidade. Olha que casa espetacular. O limite desse lado é exatamente essa parte aqui que tem essa árvore, né? e essa cerca aqui. Então, esse é o limite deste lado. Está bom? Dos 66 mil metros. E vai até a rua. Aqui você pode deixar o seu carro aqui, olha. Tranquilamente. Vou dar uma geral para vocês olharem em volta, né? Olha aqui, você pode vir com o seu carro entrar por aqui ou por ali e estacionar à vontade aqui, gente. Muito espaço, né? Muito bonito mesmo e eu vou entrar com vocês, está bom? Tem um amiguinho nosso ali, olha. Bonito, né? Vamos lá. Olha só que cobertura aqui. Boa, né? Isso aqui é a parte da sacada, né, gente? Essa é a parte da sacada. Aqui, olha. Essa parte de baixo em cima é a sacada, né? Aqui a casa muito bem feita. Muito bem acabada. Tem mais um amiguinho nosso ali, olha. Olha que lindo. Aqui é a sala. Eu vou entrar com vocês aqui. Tá bom? Mas deixa eu dar uma geral na lateral, né? Para vocês olharem aqui um pouco a lateral da casa. Ali. Você vem de carro por ali, olha. Você vem de carro por ali e aí você escolhe. Ou você vai por lá ou por aqui. Para estacionar lá no fundo. Tá certo? E a vista é bonita, hein? Desse lado aqui, o visual. Olha aqui, olha. Que lindo, olha. Vamos entrando aqui na sala, gente. Para a gente conhecer por dentro a casa-sede. Detalhe, gente. Esse imóvel aqui ele... A propriedade, na realidade, né? Propriedade, ela é tem energia trifásica. Trifásica, tá bom? E a região toda aqui é muito segura, gente. Aqui é bem tranquilo mesmo, viu? É muito tranquilo. Tá bom? Vamos entrando aqui que eu quero mostrar essa sala linda para vocês. Olhem o visual. Como eu disse para vocês, a... A proprietária, ela é muito criativa. Ela diagramou toda a posição dos móveis, né? e o lugar ficou simplesmente espetacular, gente. Olha que lindo aqui, ó. Uma lareira maravilhosa ali que eu vou pegar de frente. Eu só passei um pouco com vocês aqui para vocês terem essa visão daqui, né? Tá certo? Olha só que lindo aqui, ó. Entramos naquela porta-balcão, né? Tá bom? Eu vou dar a volta por aqui na mesa para vocês olharem um pouco mais o todo da sala, né? Não se esqueçam, gente, de que a propriedade vai ser vendida mobiliada, viu? Algumas coisas pessoais, pouquíssimos móveis pessoais a proprietária vai tirar, tá bom? Mas a venda é mobiliada, ok? Aí. Olha só que sala show de bola aqui, gente. Olha que linda. Uma sala bem grande mesmo, viu? A lareira aqui à frente, olha, que linda. Tá vendo? E o visual, como sempre, das janelas, né? Para a natureza. Olha aqui, olha só que lindo aqui, ó. Ao fundo ali, é uma sala de dois ambientes, né? Tá certo? Ao fundo ali, a copa, né? Aquela mesa enorme ali. Mesa para dez lugares. Vale a pena ou não vale a pena, gente, ter uma propriedade como essa? Vocês querem que eu responda? Para vocês? Acho que vocês já responderam, né? Vale, com certeza. Ai, que linda aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos continuando aqui. Eu quero mostrar para vocês. Aqui é a copa, né? Lá, a cozinha. Vamos entrar lá também. Olha aqui, ó. Uma mesa de dez lugares, olha. Bonito, né? Ao fundo, o bar, tudo bem organizado, né? Olha aqui, que bonito, ó. Olha só que bonito aqui, gente. Uma linda propriedade, né? Olha aqui, ó. Um bar bonito. Olha aqui, ó. Um banheiro. Um banheiro bonito. Bonito mesmo, hein? Não é um banheiro grande, gente. Mas é um banheiro muito bonito, hein? Deixa eu dar uma... Daqui, para vocês olharem. Olha só aqui. Que legal, olha. Tá vendo? Um móvel. Muito bom. Aqui, ó. O bar. Olha aqui o bar. É um bar bonito, hein, gente? Tem uma... Tem uma pia aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima tem espaço para você colocar mais garrafas, né? O que você desejar. Tá certo? Vamos saindo aqui, então. Aqui, gente, tem um depósito aqui, ó. Tá vendo? A cozinha. A cozinha, ela não é muito grande, mas ela é mais que o suficiente, né? Olha aqui, ó. Uma cozinha excelente, com uma vista fantástica para a natureza. A pia aqui, olha lá, fogão do outro lado, tudo certinho, olha. Proprietária é criteriosa. Aqui, provavelmente, é um armário, né? Tipo dispensa, né? Tá certo? A proprietária é criteriosa, muito criativa. Deixou essa cozinha bonita. e lá na frente, olha, é a área de serviço. Deixa eu dar um close daqui para vocês olharem a cozinha, olha. Aqui a cozinha e a sala lá, lá na frente, né? E pela janela da cozinha, a gente tem esse visual totalmente privado, né? Uma área de serviço boa, né? Claro, aqui na saída da cozinha, tudo coberto, né? Com a porta ali. Então, se for um dia de muito frio, você fecha a porta, tá quentinho aqui, né? Tá certo? Você pode trabalhar tranquilamente aqui, olha. Olha só. Ok? Deixa eu pegar daqui na porta para vocês olharem a área de serviço desse ângulo, né? Olha aqui, gente, ó. Que legal. E a cozinha lá na frente, né? Tá bom? Cozinha bonita, hein, gente? Olha só que cozinha bonita. Um piso muito bonito também, olha. E a gente vai subir que eu quero mostrar a parte de cima para vocês, tá bom? Vamos subindo aqui. E olhar um pouco mais de coisas bonitas, né? Olha o acabamento de primeiríssima qualidade. Não poderia ser diferente. são quatro dormitórios sendo duas suítes, viu? Eu vou entrar com vocês aqui no primeiro dormitório. Todos eles com porta-balcão para sacada. Então, olha, o acabamento muito bom. Primeiro dormitório. Esse dormitório aqui, gente, é uma suíte, viu? vejam que é um dormitório com um bom espaço. Excelente espaço. Muito bonito mesmo. Eu vou pegar da porta balcão para vocês terem uma visão um pouco mais generalizada, né? Olha aqui, olha. Um quarto muito bonito. Sem dúvida. ali é o fundo. Aquela porta é o banheiro porque esse é uma suíte um excelente dormitório muito aconchegante quentinho muito bom, gente. Olha aqui o banheiro. O banheiro é top, hein? Olha só que banheiro, gente. um acabamento de primeira muito bonito. Aqui, um box. Olha aqui. Vou abrir aqui para vocês olharem, gente. Aqui é a área do banho, né? Tá certo? A área do banho. Olha aqui, olha. um excelente banheiro sem dúvida. Aqui tem um banheiro social. Veja. Um ótimo banheiro sem dúvida, né? Um banheiro bonito com box completo, né? Adiante mais três quartos. Desse lado aqui tem mais um quarto. Esse quarto aqui, gente, a proprietária ela está arrumando as coisas. Então, por favor, olhem o espaço do quarto, né? As camas são semelhantes a todas as outras, camas excelentes, mas ela está arrumando aqui, tá bom? Olhem o acabamento. Um excelente acabamento. Um quarto de bom tamanho. aí são duas camas, uma cama, duas camas, tem um espaço grande na frente. E eu vou pegar daqui da porta-balcão pra dentro, pra vocês olharem a dimensão, né? É um quarto bonito, também muito aconchegante. Olha só, que show aqui, gente, olha, bonito mesmo, viu? Tá certo? Então, esse aqui é o segundo dormitório. Nós vamos olhar o terceiro dormitório. Olha que dormitório bonito, gente. todos eles são bonitos, né? O acabamento do imóvel é impecável. Olha aqui, ó. Esse quarto é grande, ele é maior que os dois que eu acabei de mostrar agora. Vejam o acabamento. Aqui tem três camas, gente. Três. Ele é maior. Eu vou pegar daqui também pra que vocês vejam a dimensão daqui da porta-balcão. Vejam que é um quarto realmente maior. Olha aqui. E bonito, né? Tá certo? E o último quarto, né? Que é uma suíte. Então, são duas suítes. Aqui em cima, quatro dormitórios, sendo duas suítes, um banheiro social. esse aqui é o quarto dormitório. Esse ainda é maior. Ele é maior do que todos, né? Olha só a dimensão desse dormitório aqui, gente. Ele faz um L, olha. Tá vendo? Eu vou dar uma entrada aqui pra vocês olharem. Ele faz um L. Olha só. Mas é um dormitório bonito, hein? Aqui. Vamos andando aqui pra vocês olharem. Todos eles com porta-balcão pra sacada, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar daqui. Grande aqui, hein? E essa aqui tem três portas-balcão. Três. Olha que dormitório sensacional, gente. Esse aqui é uma suíte maravilhosa. Essa eu digo, é uma suíte master. Lá no fundo, o banheiro, né? Tá certo? Um espaço bem grande mesmo. Olha que lindo aqui, ó. Bonito, né? Um acabamento de primeira, madeiramento muito bom. Olha só, gente. Que banheiro top. A área do banho. Um banheiro muito bom. Uma suíte excelente, né? Tá certo? Pessoal, eu quero agradecer a você que esteve comigo até esse momento assistindo o vídeo dessa propriedade magnífica, muito bonita, realmente. eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu gostei. Eu tenho certeza disso. Estamos aqui na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, pertinho do sul de Minas, com uma vista maravilhosa como essa, lá no fundo, a pedra do baú. Eu aguardo a sua ligação para trazê-los aqui em visita. Eu quero fazer um fechamento de negócio com você nessa propriedade. São 66 mil metros, a área construída aproximadamente 650 metros, em meio a toda essa natureza linda, com toda a privacidade que você vai ter aqui. E, olha, façam os seus comentários, liguem para mim, que eu quero trazer vocês aqui. Tá certo? Gente, o valor dessa propriedade está por 2 milhões novecentos e cinquenta mil. Repetindo, 2 milhões novecentos e cinquenta mil reais. Tá certo? Eu aguardo o seu contato. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.